Fala galera, começando mais um Mundo Vão Fazer Pra você que não conhece, meu nome é Fernando Lembrando, se você é novo aqui no canal, vai aqui embaixo aqui, botãozinho vermelho Se inscreve lá no botãozinho vermelho, beleza? E se você já for inscrito e estiver aí no tablet, no celular Vai aqui embaixo, aqui no sininho, lá de cá Vai lá, clica lá no sininho, porque Toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te mandar uma notificação avisando Pra eu postar um vídeo novo, beleza? Então vai lá no sininho, clica lá no sininho e segue o vídeo aí Fala galera, tudo bom com vocês? Tudo beleza? Então, no vídeo de hoje vamos fazer uma rampa Mas também é conhecido como Quarter Pipe Deixa eu ver só se eu falei certo aqui Vamos dar uma olhada aqui no Google Tradutor, porque eu não sei se eu falei certo Sem esse nome mesmo Vamos dar uma olhada aqui no Google Tradutor Eu coloquei aqui, eu tinha deixado aqui no esquema Pronto, escutei Quarter Pipe Quarter Pipe Quarter Pipe Vamos fazer um Quarter Pipe, uma rampa Sei lá como vocês acharem melhor aí, beleza? Vamos ver os materiais agora e depois o primeiro passo então, beleza? Vamos lá então ver os materiais Agora então galera, para os materiais Já anota aí na sua cadeira os materiais que vamos usar Vamos usar uma serrinha Um pedaço de antena Pode ser essas antenas que tem na sua casa Tem que ser redondo assim, como esse aqui Ele é de alumínio E pode ser qualquer antena que tiver na sua casa aí Eu vou deixar aqui uma foto aqui Vai estar aparecendo aqui uma foto aqui De uma antena parecida da onde que eu tirei, ok? Vamos usar cola quente Como sempre, né? Vamos usar cola quente Vamos usar também um estilete Alguns palitos de churrasco aí Vamos usar também Vamos usar réguas também Usar um pedaço de madeira folheada Eu coloquei só esse pedaço aqui Mas pode ser que a gente possa usar mais do que esse aqui, ok? Vamos então para o primeiro passo então galera Então galera, esse primeiro passo Eu até adiantei aqui, ó Para não ficar muito grande o vídeo Já adiantei Eu peguei uma régua com 45 graus Coloquei aqui, ó Coloquei aqui nossa madeira folheada E coloquei 20 centímetros Daqui até aqui Que é o tamanho da régua 20 centímetros E aqui na parte de cima eu coloquei 7 centímetros Ok? Agora vem a parte mais difícil, né? Que a gente vai ter que fazer isso aqui, ó Deixar ele redondo aqui, ó Aqui dentro Aqui na parte de baixo Eu não marquei Mas eu vou deixar nos 20 20 centímetros mais ou menos Até aqui, ó 20, 25 centímetros Eu tinha bolado o esquema Que eu já tinha feito já aqui Nenhum vídeo Que é amarrar o fio, né? Um barbante aqui na caneta Aí você coloca aqui, ó Coloca o dedo aqui Coloca aqui na ponta E vai puxando aqui, ó Para ele ficar redondo aqui Ok? Mas eu achei outra forma também Que é bem mais rápida e prática Tem uma forma de pizza Vou fazer o seguinte Vou colocar lá aqui, ó Aqui onde você consegue ver aí Eu marquei aqui, ó 20 centímetros, né? Daqui até aqui 20 Vou colocar aqui, ó Essa forma de pizza Tá um pouco torta aqui Mas não tem problema Só para ter uma noção mais ou menos Tá bom? Até 12 centímetros Você vai riscar, ok? Você vai vir riscando lá Até 12 centímetros Vamos chegar aqui No 12 centímetros Separa Separa E segue reto aqui Agora, pessoal Você vai pegar o estilete Pegar o estilete E cortar aqui Ok? Então vai ficar assim, ó Se você não tiver essa madeira aqui folhada Você pode usar papelão Também vai dar certo Eu só achei que ficou um pouco grande Tá vendo essa parte aqui? Ficou um pouco grande Eu acho que eu vou diminuir Vou deixar com 12 centímetros Aqui na parte de cima Eu vou tirar esse pedaço Que ficou muito grande, ok? Agora você vai fazer 4 desse aqui, ok? Você vai fazer 4, igual Aqui vai 2 lá de cá E 2 aqui Como a madeira é muito fina Eu vou colocar mais um Para reforçar Eu vou colocar um aqui assim E outro aqui, ó Então vai ser 2 aqui E 2 aqui, ok? Aí, galera Já adiantei aqui Para o vídeo não ficar muito grande Já cortei as 4 partes aqui Que eu tinha falado para vocês Aqui, ó Agora é só colar E também E também fiz a parte aqui, ó De cima Fiz 2 Para grudar daqui os dois, ó Aqui na parte de cima E fiz também aqui, ó A parte de trás aqui, ó Ok? Vou passar para vocês a medida Desses dois aqui Que eu não passei ainda, né? Esses aqui vocês já notaram aí A medida certinho, né? Agora eu vou passar a medida Desses dois aqui Esse aqui que vai na parte de cima Ele é 15 centímetros assim Por 7 centímetros e meio assim, ok? E esse aqui que vai na parte de trás Que vai aqui na parte de trás Vocês vão pegar aquele pedaço de antena Vou colocar aqui, ó Aqui na ponta Vamos pro próximo passo aí, galera Então Vamos pegar os palitos de churrasco, né? Com 15 centímetros Vocês vão cortar eles E deixar todos eles, ó Igual Tudo com 15 centímetros, ok? Agora vamos pegar a cola quente E começar a colar Eu tô usando aqui, ó Eu tô usando aqui, ó pessoal Eu vou usar 6 palitos, ok? Eu não falei a quantidade Mas eu vou usar 6 Agora, pessoal Vamos virar aqui, ó Já secou Virar ele aqui Pegar a outra parte E colar aqui, ó Ok? Vou colar um por um aqui Aí, pessoal Próximo passo agora Vou colar a parte de cima aqui, ó Agora, pessoal Vou colar aqui A parte de trás Eu já colei duas folhas dessas Eu peguei cola madeira Colei E já tá aqui já A medida é 15 centímetros por 19 Então, galera Aqui, como vocês podem ver Esse lado aqui Agora que eu percebi Eu cortei o lado errado, ó Tá vendo? Eu cortei pra colocar ele aqui, assim, ó Esse lado aqui Ele não dobra direito O certo tem que ser assim, ó Tá vendo? Aqui ele é mais flexível Aí ele vai tranquilo, ó O certo é assim Então, o que que eu vou fazer? Vou cortar um pedaço aqui, ó Vou cortar aqui, assim, ó Depois eu coloco mais Mais um pedacinho aqui embaixo, aqui, ó Ok? Aí, pessoal Já arrumei Agora tá do lado certo, ó Deixa eu colar aqui Aí, galera Agora é só colar esse pedaço aqui embaixo, ó E já vai tá pronto Aí, galera Já colei aqui a parte de baixo Esse pedaço tem o que que faltou E tá pronto, ó Como vocês podem ver aí, ó Tá pronto Agora vai a melhor parte, né É a melhor hora É a hora de testar, né Vamos pegar o esquetinho E testar aqui pra ver o que que dá pra fazer aqui Beleza? Tá pronto E aí 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 E aí